Esse é um e-book que a gente aproveitou de utilizar a questão, de analisar a questão da crise, a oportunidade da crise, e aí para ver as duas direções, resoluções da crise. Mas, na verdade, esse e-book, que não é um e-book típico, né, de 20 páginas, ele tem 109 páginas, 110 páginas, e ele toca nos principais pilares de sucesso no longo prazo de matemática do mercado, de psicologia do mercado, de comportamento de preço, e como ler isso com os fractais Ficube. Então, é uma coisa muito extenso, mas é fácil ler, é essencial, os pontos essenciais. E o que é interessante sobre esse livro aqui, é que é a nossa maneira de poder ajudar, principalmente, os novatos, as pessoas que estão entrando no mercado pela primeira vez, para, assim, destacar a necessidade de respeitar a matemática do mercado, que ninguém escapa, quais são esses conceitos importantíssimos, a questão de realmente parar e olhar por dentro da questão de psicologia do mercado, como isso é contraintuitivo e realmente necessário. Depois a gente fala sobre preço, desvendando muitas teorias complexas, e simplesmente mostrando como identificar uma tendência de alta, tendência de baixa, de ponto de vista de price action. E depois a gente olha também as questões do Ficube, baseado na média áurea, número favorito de Deus. Então, coisas assim, imagina que você queira entrar no mercado financeiro pela primeira vez e aprender como fazer coisas simples que funcionam, e ao mesmo tempo você vai se proteger, não só seu capital, mas também seu bem-estar. Se você aprender as coisas desse livro aqui, você não vai perder 300 mil dólares na bolsa como eu fiz. Se eu tivesse lido um livro dessas ao entrar no mercado financeiro, era totalmente diferente hoje em dia. O Boa Williams está oferecendo esse e-book gratuitamente. Isso. Ele está oferecendo isso com que propósito? Para que as pessoas aprendam e não corram os riscos brutais que se correu no passado. Exatamente. Sim, porque o Boa vai muito na minha filosofia, a gente tem que retribuir para o universo as coisas boas que aconteceram na nossa vida. Então, cara, esse teu trabalho está fantástico, Boa. Ficou realmente muito bom. Queria te dar os parabéns, né? E os amigos vão poder dar uma lida nisso aí com bastante calma. Já tem literatura para o final de semana aí, pessoal. Muito bem. Uma grande onda demográfica que vai se beneficiar a todos os brasileiros até 2040. Sim. Em 2040, o maior número de pessoas da população entre 50 e 55 anos. Isso normalmente é o auge real de qualquer economia, de qualquer país. Aconteceu no Japão em 89. O que aconteceu depois? Perdão, 79. O que aconteceu depois? Caiu já a sua Nikkei e nunca mais recuperou. Sim. Aconteceu nos Estados Unidos em 2008. Na verdade, só recuperou as bolsas americanas por causa da injeção de dinheiro pelo banco central. Então, isso não é economia real. Sim. Mas, no Brasil, a gente tem uma população que está crescendo. A gente tem muito sol, muito água, muito terra, muitos commodities. A gente tem o próprio brasileiro que não desista nunca. Muito criativo, trabalhador. A gente tem necessidade de fazer infraestrutura. Ou seja, os mercados internacionais, o mundo desenvolvido, agora, ele entende a população que está ficando mais velho, tem dívidas enormes. Eles vão começar a olhar para os países em desenvolvimento que têm todos esses recursos, como o Brasil tem, e também têm baixa dívida. Então, é, a gente falando de México, Brasil, Índia, até a Rússia tem como crescer. Tem vários benefícios. China também. Troca de guarda no futuro, nos próximos 20 anos. Sim. E o Brasil vai fazer uma grande parte disso. Então, de longo prazo, eu vejo super, super, super oportunidades de ter retornos de 10 vezes, assim, nos próximos 20 anos. Só que vamos ter que navegar a crise primeiro.